Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Olha aqui, camisetinha do Vô, Hold, sempre estamos no Hold, comprando assim que dá. Bom, o vídeo de hoje é sobre as maiores altas e baixas do Bitcoin, a gente vai dar uma olhada no mercado e também urgente, um grande banco supostamente foi hackeado. Vocês acham que só aquela outra empresa lá que foi hackeada? Não. Grandes bancos também, a NASA, enfim, o FBI, tudo foi hackeado. Então, nós vamos falar dessas maiores altas e maiores baixas do Bitcoin, para tranquilizar a galera. E também vou falar do airdrop da Venezuela, para a gente tentar ajudar um pouquinho, que povo sofrido lá. Bom, vou falar uma análise do âncio também, para o quadro do Bitcoin, e vou falar minhas impressões, como está o dia de hoje, 12 de 12 de 2018, das criptomoedas. Bom, vamos primeiro dar uma olhada como está o mercado e eu já venho falar. Olha, 2.069 moedas, 111 bilhões o market cap e 12 bilhões o volume, a dominância do Bitcoin 54%. Ontem eu fiz um vídeo da Ledger, mas estava em queda, está sempre assim oscilando. Um dia cai, outro dia sobe bastante. Um dia cai, outro dia sobe. Olha, hoje subiu 2%, 3,500. Lembrando, pessoal, ano passado o Bitcoin estava a mil dólares, começo do ano. Então, pessoal, vou falar que caiu muito, mas se você comparar começo do ano passado, o que ia dar isso aí? Mais 300%? Rende mil dólares, porque está de 3.500. Claro, a gente tinha outras expectativas. Mas vamos lá. Aí caiu bastante, agora subiu de novo. Então, o mercado, todo mundo segura, segue o Bitcoin. Não tem jeito. É uma ou outra moeda que cai, mas se ela sobe, a wave subiu bastante também. Então, é assim. O mercado de criptomoedas é assim. Então, todo mundo acompanha o rei, não tem jeito. Vamos dar uma olhada na análise do Anderson agora. Ok. Ele fez essa análise. Não esqueça de curtir. Vou deixar na descrição do vídeo. Todo dia ele está fazendo análises. Beleza? Isso aí que foi oito horas atrás. O gráfico de uma hora, assim, está apoiado em uma linha inferior da banda de bowling, que é o indicador gráfico, em 3.314. E a seguida por 3.330 e uma queda quebra abaixo, quebra sustentável. Provavelmente colocar a BTC no alvo. Em torno de recente baixa, 3.200. BTC positivo. Um ano é o BTC negativo, esse é o BTC positivo. Tem uma resistência difícil em 3.400, só que a gente já passou o 3.500, né? E a linha superior de banda de bowling em 3.380. E caso essas resistências sejam rompidas, o BTC pode alcançar 3.500. Foi o que aconteceu. O gráfico de uma hora acima tem duas fortes resistências. 3.340 em 3.465. E ele já deu uma subida, igual eu mostrei aqui. Já está 3.500. Será que a gente chega a 4.000? Bom, vou voltar o vídeo aqui para mim e vou fazer algumas considerações. Eu vi um comentário de um artigo do Lucas, do Radar BTC, tá? Eu vou falar uma parte que eu achei muito interessante, tá? Se o BTC falhar, sua Chitcoin falha. Não tem jeito. Por mais que tente vender o próximo BTC, atenção, né? Empresa que quer vender o próximo BTC, as criptos não são ação da Bovespa, tá? A única coisa que determina o seu valor é a crença no novo sistema monetário. Claro, no momento em que o mito desaparece, seja lá qual for o motivo, as luzes se apagam, é o fim da festa para todo o sistema. Independentemente da sua Chitcoin ser pós, nem mesmo se utilizar a blockchain. Além disso, além de ser a primeira moeda, existem milhares de tokens cotados em bitcoins, índices futuros, fundos de investimentos e derivativos, como a BitMEX. A verdade é que levaria ao menos 10 anos para o investidor avarejo pegar confiança para arriscar novamente em algo similar. Então, achei bem interessante essa parte, tá? Depois eu deixo na descrição um artigo total, mas é verdade, se o Bitcoin falhar, toda a Chitcoin falha, tá? Não adianta, na verdade vai demorar bastante tempo até o pessoal pegar a confiança, igual o que aconteceu, teve a alta e depois caiu, vai demorar um tempo para a gente pegar a confiança de novo. Por isso que essas grandes instituições estão entrando no Bitcoin, não é por mero acaso, tá? Porque ele é o mais forte, tem o maior pool, a blockchain mais forte que tem a deles, poder computacional, enfim. Agora vamos falar sobre as maiores altas e as maiores baixas do Bitcoin. Vamos falar do período de 2011, tá? Em junho de 2011, o preço do Bitcoin exigiu cerca de 32 dólares, caindo drasticamente para 2 dólares. Eu até mostrei já isso aí na tela. Ao longo de 5 meses, porque representa uma queda de 94%. Muitos investidores inseguros sobre o que esperar no mundo das criptos decidiram assumir as perdas e sair do jogo do Bitcoin. Essas mesmas pessoas agora devem estar quase se matando por não terem encarado o desafio, já que se tivessem feito, sem dúvida, seriam multimilionários. Tá, 2013. No final de 2013, o preço de um único Bitcoin estava prestes a atingir 1.200 dólares. É algo modesto para os padrões de hoje, mas um grande negócio na época. Nas semanas anteriores, uma audiência no Senado dos Estados Unidos estimulou o mercado, concluindo que o Bitcoin era uma grande promessa. Até mesmo o Banco Central da China havia oferecido a cautelosa aprovação. Mas isso não duraria muito tempo, tá? A China concluiu que o Bitcoin não era uma moeda e começou a impor restrições, tá? O mercado de urso certamente não foi ajudado pela devastadora implosão da MTGOX em 2014. Ele tinha cerca de 7% de todo o Bitcoin em circulação. Na época, eles valeriam 473 milhões de dólares. Outros ataques distribuídos de negação aumentaram a crise de confiança. Sinais de alerta foram divulgados, tá? Pela primeira vez em 19 de novembro de 2013, quando os preços caíram pela metade. Em um único dia, caindo de 755, olha isso, para 378 dólares. Embora tenha se recuperado logo tempo depois, o final do mês sinalizou o início de uma recessão que duraria por mais um ano. No final da correção, em janeiro de 2015, os preços de SPEN comparam apenas 150 dólares. As ramificações permaneceram por ano. No geral, os preços caíram 87% durante a aprovação de 411 dias. Então, nossa, 2013 foi tenso. Aí, abril 2013. Em uma velocidade vertiginosa, a criptomoeda conseguiu inchar para um preço de 260 dólares. Em um mercado com viés de alta. À medida que as exchanges floresciam, os números de traders cresciam. Mas como Nelly Furtado disse uma vez, todas as coisas boas devem acabar. O preço caiu para 45 em dois dias, um declínio de 83%. Aí, dezembro de 2017, ano passado. Vamos lá viajar no tempo aqui. O Bitcoin teve essa alta surpreendente, mas também teve seus pontos baixos, tá? No decorrer de 2017, o Bitcoin cresceu deslumbrantemente em 1950%. Em 1974, igual eu falei no começo do ano, para 20 mil dólares. 19 mil e pouco, quase 20 mil dólares. Naquela época, no final do ano passado, houve avisos de alguns comentaristas sobre bolha. Tinha tudo isso, mas ninguém achava. É preciso não esquecer a sabedoria de Nelly Furtado, naquela época. Dito isso, os defensores da cripto continuavam a sustentar a volatilidade. Inclusive eu, né? Eu errei nessa forma. É assim que a gente aprende. Pode ser tanto uma bênção quanto uma anátema. E acredito que alguns dias, em breve, ele se comportará como de acordo com os dias de glória de 2017. Novembro de 2018. Mas o que é isso, novembro? Ao longo de 2018, o Bitcoin teve um ano horrível. Como eu já falei, os preços caindo mais de 83% quando comparado ao recorde histórico de 19 mil e 783 dólares. Essa queda é a pior que a Nasdaq quando a bolha das .com estourou nos Estados Unidos. Também gerou consequências catastróficas para muitas outras moedas digitais. E agora? Que agora perderam valor. Isso ocorre porque o destino de muitas moedas, igual eu falei, né? Na verdade, outras criptomoedas estão ligadas à blockchain de uma forma ou outra. Embaixo da morada no Ethereum, como o caso em questão, caiu de 1.400, no começo de 2018, para 110. Quanto que está agora o Ethereum? Esqueci até de falar. 91 dólares. Caiu para 91 dólares. Para você ter uma ideia, dessa enorme queda, o Bitcoin não caía para menos de 4 mil desde setembro do ano passado. Antes do início do banho de sangue de novembro no espaço de uma semana. O Bitcoin Cash despencou mais 56% e foi mesmo ultrapassado pela IOS rapidamente, né? E a Ripple também passou o Ethereum. Seguindo os altos e baixos do mercado de cripto, não precisa ser experiência assustadora. Mesmo manter-se atento às notícias pode ajudar a garantir que você se mantenha um passo à frente. E tem uma nova ideia quando os principais eventos afetarão os preços. Sites como Coin360, que eu já mostrei aqui, depois eu mostro de novo, também tem uma facilitada na navegação do mercado, né? São os sites que a gente utiliza para olhar. Oferecendo uma representação visual das criptomoedas, né? E das moedas em tempo real. Isso aqui é um artigo, tá? Escrito pelo Conor Blank Spot, Blank Kinop, tá? Pela Coin Telegraph. Então, essas altas e baixas sempre aconteceram no Bitcoin. Não é a primeira nem a última, tá? Só que ela estava acontecendo agora com uma forte força. Forte força foi redundância, tá? De propósito. Mas muito fortemente. Por quê? O mercado entrou gente, igual eu já expliquei em vários vídeos, querendo, inclusive eu também, né? Estava igual louco para comprar na alta. Achando que ia explodir. O negócio ia para 100 mil dólares e a gente ia perder o bonde. Mas a gente aprende assim, tá? Aprende é tomando lambada, não tem jeito. Na prática, né? Inclusive na vida é assim. Você só aprende errando, né? Você só tem uma empresa de sucesso falindo. A maioria dos empresários falaram várias vezes. Eu falei duas vezes. Então, não é diferente. Eu não estava acostumado 100% com o meio de criptomoedas, né? Comecei em 2016. No final de 2016, né? Ainda estou aprendendo. Estou tentando passar alguma coisa. Mas o que eu já aprendi nesse tempo, né? Que tem que ter paciência, cautela e fazer tudo com o máximo de cuidado. Então, isso aí são uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo. Por mais que eu não seja um especialista, igual eu já falei. Não sou trader profissional. Não sou especialista em blockchain, nem nada. Eu sou um curioso, né? Que estou fazendo um vídeo para o pessoal que gosta, né? Também dos meus vídeos. E para quem quer aprender um pouco mais. Tenho a humildade de saber que eu errei. No final do ano passado, mas eu errei. Todos os especialistas estavam errando também. Não tinha como saber. Então, vai ao recado, né? Estude. Eu sei que é chato falar isso, mas o mercado é assim. Eu, na minha humilde opinião, eu estava com uma outra opinião. Achei que no final do ano a gente ia chegar até no mínimo 8 mil dólares. Agora, acho que eu não passo de 4. É vivendo e aprendendo. No ano que vem, com a BAC, seja com a ZTF, com o tipo de regulações. Que apesar de eu não ser favorável a isso, vai acontecer. Vai entrar novas pessoas, nova grana, novo ciclo, tá? Não sei quanto tempo demorar. Aliás, quem souber disso, né? Ano que vem vai estar milionário. Mas ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Bom, então é isso, tá? Minha opinião sobre o mercado, o que aconteceu, sobre essas altas e baixas, né? Agora está em baixa. Agora vamos na próxima notícia. São só essas duas notícias, tá? Acabei me estendendo um pouco. Vou tomar uma água com a Nano. Nano está baratíssima. Urgente. Grande banco é possivelmente hackeado. Eu vou mostrar aí para vocês, mas foram dados sensíveis, dados, transferências, depósitos, extratos, telefone, data de abertura de conta, entre outros. Então eu não vou mostrar, vai estar tudo tampado, porque tem dados sensíveis na tela. Vocês não vão estar vendo aí, mas só para mostrar que tudo é hackeado nessa vida, tá? Imagina mostrar o saldo. Eu nem tenho conta nesse banco. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu apaguei o nome do banco, tá? Não vou deixar para evitar processo, mas que tem os dados aqui, tem mais dados aqui. Então 1.2 terabytes. Lembrando que eu não baixei tudo, essa é só uma parte que chegou a mim. Está uma fonte minha. Ó, receber crédito de salário, tem o CPF da galera, abertura de conta para recebimento de salário, é filha de não sei quem, reside do bairro tal. Nossa, são muitos e muitos dados. Encerramento, falecimento. Nossa, deixa eu voltar aqui. Então, seus dados, né? Por isso que as criptomoedas são importantes. Só você tem acesso ao seu saldo. Ninguém, aliás, todo mundo pode ver na blockchain, é pública, mas não pode associar aquela carteira a você. Então, isso é a maravilha. Você pode criar uma nova carteira, né? Pode criar quantas quiser. E isso é a maravilha das criptomoedas e da descentralização. Beleza? Bom, vamos falar do airdrop de novo da Venezuela, que é importante ajudar o pessoal sofrido de lá. Vocês viram que eu fiz a doação, né? Vou deixar de novo na descrição do vídeo até o fim de dezembro, tá? Eles estão esperando arrecadar 1 milhão de dólares e doar para 100 mil venezuelanos que estão fazendo um cadastro, tá? Então, tem o valor, quanto foi doado em Bitcoin Cash, quanto foi em dólar em RTM, em Zcash, em Bitcoin. Então, quem puder ajudar, eu agradeço, tá? O povo sofrido que sabe como o governo é, né? Costuma ferrar, gente. Bom, deixa eu botar o vídeo aqui para mim e encerrar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ficou um pouco longo, mas, né? Tomara que tenha sido de alguma valia para vocês. Beleza, my friends? Bom, espero que se você gostou desse vídeo, dê um joinha, tá? Se inscreva no canal. Isso aí me ajuda bastante, tá? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui. Tchau.